Olá, meu nome é Luísa Velasco e o vídeo de hoje é mais um da série Destralhe e Organização do Guarda-Roupa da minha amiga, TudoJóia. Acontece que eu meio que pego o irmão dela há seis anos, então a minha cunhada, e hoje ela vai deixar a gente invadir um pouquinho da intimidade dela, entendeu? E destralhar e organizar esse guarda-roupa que ela me disse que está muito precisada. Vanessa, fala aí o que você está precisando com esse destralhe, o que você está querendo, com essa organização. Então, o meu guarda-roupa acho que ele é o mesmo há uns oito anos. Coisa de oito anos. Coisa de roupa adolescente, mudei de estilo, mudei de vida e preciso tirar algumas coisas. Dar uma renovada, organizada. E, assim, o que eu gostei, e acho que vocês vão gostar muito também, é que o Vanessa está querendo desapegar. Desapegar. Sabe, quando o bichinho da organização mordeu ela e ela está querendo tirar o excesso, ficar só com o que ela realmente precisa. Aham, de repente eu vou com mil coisas. De repente, então, a gente vai tirar só essa meia. Mas obrigada por tudo, obrigada por ter vindo. Não, mas eu acho que você vai tirar bastante coisa, sim. Mas mesmo que não tirar, eu já falei aqui pra ela que eu não vou obrigar ninguém. Corta para eu não deixando ela ficar com o pijama na minha. Tô brincando. Mas, olha, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui do canal, pra incentivar minhas amigas e minhas pessoas, entendeu? Que convivem comigo a participarem, deixe seu like aqui pra mim, já se inscreve no canal, que é muito importante. E se você também, tá, for de Goiânia, entendeu? Pensei nisso aqui agora. Se você for de Goiânia e quiser participar do quadro, porque eu tô ficando sem amiga, não tem a coisa da amizade, da grande quantidade de amizades. Mas se você quiser participar, deixa com seu comentário, vai aqui, né? A gente não marca esse destralho, essa organização. Mas então, vamos começar, vamos pro tour pelo guarda-roupa e pelos lugarzinhos que ela quer desapegar, né? Destralhar. Então, vamos começar esse tour. Ai, meu Deus, meus olhos! Eu tentava, assim, às vezes fica meio bagunçado no dia a dia que você coloca as roupas. Eu tento organizar pro tour. Eu achei que teve uma paleta. Tem uma paleta. Então aqui fica mais coisas superior, assim, blusas. E aqui, mais a parte inferior ou conjuntos. Tá, conjuntos e parte de baixo. Mas, entendi, tem um conceito, aham. Tem um golpe. Aqui são as gavetas. Não queria aparecer seu rosto, que pena, já sabe. A primeira gaveta é intimidades. Ok, aqui a gente permite... Dos shorts. Ai, tá organizadinho, não tô entendendo. Mas você vê que às vezes eu dou uma jogada aqui. Claro, claro, dia a dia. Né? E tá etiquetada... Ah, sua mãe! E tem uma etiquetadora maravilhosa. Blusas também já tá um pouco mais bagunçada. Mas tem uma organização. E aqui é a lança dos pijamas e blusas de frio, assim. Aqui também tá um pouco bagunçada. Aqui já é uma questão de muitas, assim... Cacarequinhas. Caixas vazias. Olha aqui, caixa vazia. Eu não sei por quê. Mas... Caixa vazia, não tem nada aqui. Mas então, vamos tentar também dar uma organizadinha nisso aqui. Que as mates, né? Isso. Ah, beleza. Tá. Então vamos para... Pra onde agora? Baú. Baú. Nossa. Deixa eu tirar minha bagunça, porque eu chego na casa das pessoas e eu bagunço tudo. Esse baú aqui... Não, o baú, ele é um pouco de surto coletivo, porque ele tem vestidos... Vestidos. De festa. Ursinho de velúcia. E papéis aleatórios. Tá. De estudos aleatórios da vida. Roupa de frio também tem? Roupa de neve também tem. De neve, uma coisa mais internacional. Aqui tem casaco. Nossa, gente, mas fica a dica pra quem tem pouco espaço. É. É bom. Fantasias. Ah, é fantasias. Não, eu nunca mais usei. Esse é o terceiro espaço. Terceiro espaço. Vamos lá. Talvez ele seja um pouco caótico também. Esse armário aqui, a parte de cima é material. É, aham. Já vi o Vitor caçando coisa aí. Tocou. Porque aqui tem bolsa, máscara, bolsas. Tá. Algum pedaço de roupa também. Tá. Remédio. Em geral. Nossa, isso aqui ficou ruim. Roupas. E ele tem até biquíni, trem. Tá, biquíni. Esse que é o pior. Eu acho que esse é o pior. Você acha? Eu acho que esse é o mais... Mas, pensei aqui, hein. Se couber as coisas no seu quarto, a gente já libera. Pra... Pra colocar um papel de gênero. Pra organizar melhor. É o que tem que ser o pit stop da casa. Total, total. Então o remédio tem que ficar aqui, porque eu não posso ficar no quarto de ninguém. Aqui eu tirei do meu quarto. Esse aqui, esse aqui não é o meu armário. Esse aqui não é meu. É, é do pro Vitor, inclusive. Isso aqui é a minha roupa de malhar. Aqui também. Tava um etiquetado. Blusa de academia. Tá. Mas aí virou tudo de malhar. É, mas não. Esse aqui tá top e blusas. Bagunça. A parte de cima de academia. E aqui é a parte de baixo. Tá. E esse aqui, o último espaço. São os vestidos. Vestidos em geral. E, é. Ou macacão, assim. Coisas. E sapatos. E sapatos. Então, aqui é bom porque é bom o espaço, né? Que tem como você deixar eles esticados. É, isso aí. Tá bom. Por onde você quer começar? Por lá, né? Por lá? Então vamos. Acho que lá é o principal. E a gente libera espaço pra trazer as outras coisas. O que acontece? Eu prefiro organizar por categoria, porque se a gente não conseguir terminar tudo, você não vai ficar com a bagunça em cima da sua cama. Agora a gente vai começar pelas partes de cima. Colocamos todas que ela tem aqui em cima da cama. É legal até pra você ver a quantidade de roupa que você tem, né? Quantidade de partes de cima. Eu gosto de separar as peças por regatinha, blusas de frio, blusas de manga, porque aí a gente consegue visualizar exatamente o que a gente tem. Mas, eu acho que já tá meio separado, né? Aqui são as blusinhas mais de alcinha, dia a dia, e essa aqui mais de sair e camisas e jaquitas, né? Isso. Eu amo por essas aqui? Que eu acho que você usa mais. Eu uso mais. E vai ser mais fácil. Precisa ter uma aquecida? Tá bom. Então vamos começar. Pode ir, pode tirar. Essa eu vou tirar. Tá bom. É a boy, que tipo assim, ele... Não, não, não tá usando, não tá querendo. Deixa eu te falar, você tem uma sacola, alguma caixa? Essa daqui eu tive de bastante. Essa aqui fica. Eu inclusive, mas eu tava ontem. Ontem, né? Essa fica, eu já vou deixar nesse cantinho. Essa eu já tive também. Pode ficar. Essa é louca também. Pode ir. Pode ir. Gente, que coisa fácil. Que fácil. Pode ir. Pode ir também. Aliás. Vamos ver. Não, não, pode ir, pode ir. Pode ir. Eu sou mais adolescente. Ah, e essa eu te vejo também. Pode deixar. É aquela que eu tô fazendo. Essa aqui eu te vejo, não tem necessidades. Ó, topzinha. Sabe o que que eu gosto dele? Que dá pra você usar com alguma blusa transparente. Não que eu use ele só como peça, mas ele como peça de baixo. Beleza. Ai, senhora. Pode, pode dar. Pode dar? Quer dizer, não, não, eu uso. Você não usa? Essa daí? Essa pode dar. Essa aí, cara, 15 anos. Eu tenho 28 de 15 anos. Comprei na Disney. Ah, eu comprei na Disney isso. Gente do céu. Mas assim, tá viva. Tá viva. A Gerota tá em decomposições. Pode ir. Vem chamar ela do jeito que tá com a camisa. Essa aí, eu uso também. Acho que pode deixar. Uma camisa. Essa pode ir. Você não ia te perguntar. Obrigada. Essa aqui, eu acho que foi a voz que me deu, tipo assim. Cara, eu corto do vídeo rapidão. Minhas amigas é assim, ó. Não precisa nem colocar. Mas já. Não, eu fui. A minha amiga falou assim, corta essa parte que foi minha irmã que eu entendi. Pode ir embora. Esse que é o que. Não tem contato. Parece que já tá cá, se eu tô brincando. Já tá enchendo a vestida. Pode ir embora. Tá. Essa pode ficar. Pode ficar. Aquela aqui. Essa eu uso muito. Não, eu nem pergunto. Essa aqui. Essa aí, eu também uso muito. Pode deixar. Ela é uma regada diferente. Pode ficar. Essa aqui, eu te vejo. Mas acho que pode sair. Pode. Eu uso demais. Eu acho que eu usei demais. Mas tá bom. Você gostaria de usar ela? Ou você acha que você já tem peças que no dia a dia você acaba escolhendo as outras e essa não? Eu escolho as outras essa por causa da manga? Não sei por quê. Sim. Ou talvez ela fique escondida na meio da... Pode ser. A gente tem também a caixinha da dúvida que a gente pode estar usando. Se você quiser... Vamos deixar ela aqui porque provavelmente você vai enxergar melhor as suas coisas. Tá. Mas o que você tiver dúvidas, você fala, nossa, não sei, eu tô com medo de me arrepender, a gente põe na caixa da dúvida, esconde aqui em cima do seu guarda-roupa e depois de seis meses você olha e fala, meu Deus, comprinhas. Ou não sentir falta. Ou então você fala, nossa, eu tava com saudável essa blusa. Aí você começa a usar mais. Vou deixar agora. Eu acho que eu vou deixar aqui no cabrinho. Essa fica. Essa aí, pode ir. Pode? Não, eu acho que essa é a mesma casa. Sabe por quê? Eu não sei por que eu não uso ela. Ela é bem bonita no corpo assim. Sim. Essa aí pode ir. Fica. Essa aí pode ficar. Essas aí são duas, né? São duas... Duas... Duas sobre todas. Eu super uso. Isso aí, cara. Sabe que essa roupa a minha mãe usou no casamento civil dela. Eu nem era nascida. E você usa? Já usei. Eu acho que eu pedi benção pra ela pra dar, né? Mas não tem assim, não cabe mais em mim, porque minha mãe era magérima e não cabe nela. Só que você vê que ela é tipo... É um tecidão. O negócio é babado. Mas pode mandar embora. Vamos embora. Vamos um momento com ela, né? Não, mas pode mandar. Pode deixar aí. É? É porque ela não vai... Ela é neninha. Ai. Sacrinha. Não tem que estar aqui, né? Eu. Oi, gente. Tenho certeza, mas agora eu tô com medo. Não, eu não vou falar com ela, mas assim... É, eu falo. E essa daqui? É a sua das pésas de vermelho. A pésas de unir. Ah, não. Todo mundo tem. Eu desapeguei da minha, você acredita? Mas ela é boa. Ela é quentinha. Quer deixar? Deixa. Faz mais pop rock. Essa aí pode ir. Bora. Os dois. O combo. O combo já vai... Eu vou até dobrar junto, a pessoa recebeu o kit. Essa é nova, pode deixar. Bem. Você pode deixar também. Bem. Então, essa é o seguinte. Tem duas muito parecidas. Só que essa aqui é uma questão mais fechada em cima. E essa é mais regatita. É, eu acho que eu vou ficar com regatita e vou já ganhando essa aqui. Com compra. Essa aí pode ficar. A festa de menino é 2025. Eu acho que essa pode ficar também. Então. Vamos. Essa aí pode ir embora. Você tá gostando de só ficar assim? Ai, sim. Não. Nossa, eu tô muito assim fácil, né? Você tá tranquilíssima. Essa aí, cara. Tchau. Tchau. Ela tá até amarela no, 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 no... Uma coisa da Ciclis. Sim, vai. Usei muito, sim. Usei muito. Foi usada. Foi... Essa peça... Ela viveu. Trabalhou. Se pagou. Ela se pagou. Pode ficar. Eu aqui no preto, eu já não falo mais nada, tá? Eu não posso opinar, porque eu gosto disso no preto, né? Mas aí pode ir, sim, mano. Pode ir embora. Essa aí que você é. Essa aí já usei, aham. Vem com a regatita preta. Por baixo, né? Por baixo, né? Sem uso. Ai, bom. Essa aí eu uso. Que é o... Tá vendo, preto? Que dia que ele erra, meu povo? Essa eu uso também, mas eu acho que a palavra dela é ir embora. Ela tá mais pagadita. Pode ir não, né? Vou falar. Essa eu uso também. Essa é a padeira. Cara, essa eu não uso, não sei porque ela é linda. Ah, mas vai usar a tonha. Pode deixar ela. Eu vou tentar usar ela. Ó, lembra, você tem essa pra usar. Tá bom? Coloca na cabeça, porque aí você... Agora, o bom do destralho é que você lembra de todas as peças que você tem. Aí na hora que você for se vestir, você vai ficar mais... Gente, essa roupa aí, ela é meio balada. E quanto tempo faz que não vamos tomar baladas? Mas essa é a famosa roupa de balada. Vamos tomar uma chance? Mais uma chance. E esta. Essa aí pode ir embora. Essa aí já também... Já foi. Já foi. Já foi. É o que tinha que dar. Essa aí... Nossa, foi. É porque assim, estamos em Goiânia, né? A gente não usa muito blusa de frio. Mas ela é muito gostosinha, assim. Mas quando faz frio, você escolhe ela? É, ela é uma opção, sempre uma opção. Já que é tolas. Terninho para ir para o congresso. Esse é o meu escolhido. É o Terninho do congresso? É, esse também é uma... Pode ir embora, já. Usando. Também é inverno, né? Onde? Não sei. Inverno, chuvaia. Ó. Aí chega mais do congresso. Essa aí, pode morar embora. Tá, gente. Tá, porque esse aqui é uma coisa boa. E esse aqui tem meu nome, né? Então, esse aqui pode jogar. Esse aqui, porque ele não tem uma modelagem muito boa. Tá. Eu entendo tudo de modelagem. E esse aqui, que tem... Já lego, mas esse aqui tem meu nome. Acho chique. Esse aqui pode ficar, tá? Mais uma que a gente encontra na balada. Vambora, gente. Ela é balada e ela é decote. Não sei onde está com a cabeça. Aqui, aqui. Eu errei, eu errei. Não, Magno, a gente estava na cabeça. A gente já era chave. É, gente. Essa aí, cara, é guerreira. Pode ir embora. É, esse aí pode ir. Pode ir embora? Pode. Essa aí pode ir. E essa? Essa aí fica, uai. Pronto! Parte de cima. Gente, parte de cima. Parece que vai ver. Não, mas acabou. Pronto, vai. Olha aqui. Não, mas olha isso aqui. Você tirou? Ai, muita coisa. Pratinho básico. Fica. Essa. Fica. Rosinha da Arribos. Eu não sei o que eu não girei com a minha. Ela está passada. Passada? Importantíssimo. Eu acho que ela pode ficar. Vou tentar mais um pouco. Não, mas eu acho que eu vou tentar mais um pouco. Porque ela é... Essa aqui eu adoro. É. Você usa. Então. Então tenta mais um pouquinho. Agora essa se branca. Essa se branca. É... Vamos separar. Essa aí fica... Tem outra aqui muito parecida. Pois é. Vários parecidas, calma. Essa aqui fica, essa aí vai. Cinzinha. Fica, pode ficar. Calma, que a gente tem duas. Essa. Essa aí pode ir. Pode ir? Aham. Essa é uma saia? Uma saia. O uso pode ficar, né? E essa daqui, que é um jeans branquinho. Ah, sim. Pode ficar. Lembrou prazeres? É, não. Vários, vários. Fica a vontade. Essa. Pode ir embora. Pode ir embora. Acho que ela só pode deixar. Ela é mais esquinha, né? Pode deixar. Não, pode não dar. Pode dar. Essa aqui. Não, não, não. Essa pode ir embora. Eu acho que a bolinha já foi. Tá. A vermelhinha já foi. A vermelhinha já foi. A vermelhinha já foi. Nossa, eu adoro esses aqui, ó. Esses cabide prendedorzinho, ó. Que bom, né? Isso aqui, você imagina usando? Com a blusa branca. Ela tá curta. Não, não. Esse shortinho também é bom. Tudo de bom. Essa calça aí aí. Ah, vem aqui. Ela é... Pode ir embora. Pode ir com Deus. Esse aqui pode ficar. Ótimo. Ai, que lindo. Esse aqui pode ficar também. Hum. Esse aqui pode ir embora. Esse aqui pode ficar também. Esse aqui pode ir embora. Não, não. Esse aqui pode ficar. Ah, tá. Esse aqui pode ficar. Esse aqui pode ir embora. Não, não, será? Deixa eu ver. Pode ir embora. Ah, não, não. Pode ficar. Mas... Não pode ficar. Esse aqui pode ir embora. Esse aqui pode ir embora. Fica. Fica. Vai embora. vai embora Deus me deu com mais raiva e fica é porque é de novo na sainha do adolescente mas nesse aqui cabe só a bunda pode ir embora tá brincando pode ir embora nossa cara velho pode ir embora pode ir embora 15 anos cara olha isso ai, ele é lindo mas assim não cabe mais, já foi sim amiga esse ai é vestido de ficar em casa pode deixar esse ai pode ir embora pode ir? pode ir esse aqui pode ficar, ele pode ir com Deus pode ficar esse é de frio, pode ficar também vestido longo, ai cara não tô usando muito ele mas assim ele é um super que dá pra ir num churrasco uma coisa boa é, pode ficar acho vestido longo, branco pode deixar também pode ir embora, pode ficar e esse? não sei o que que é isso vamos abrir, vamos descobrir aaaah o vestido de festa é o vestido que eu usei com a matura do Robson pode ficar esse eu acho que eu já tive e uso aham, uso pode deixar esse e pode doar esse aqui é duro, né? é, esse eu gosto pode deixar aí, esse aí pode ficar aí esse pode ir embora esse? nossa, eu te vejo tanto mas é porque eu acho que esse aqui já tá cumprindo a função desse total total mas esse aqui eu falo assim ah, vamos pra Uberlândia vamos aí você aparece com ele não é? mas eu me senti e ir pra Uberlândia pode então? pode ah, agora você tá me deixando arrependida e se eu quiser usar ele agora? pra Uberlândia pra Uberlândia pra Uberlândia não, agora ele fica eu sou a péssima ajudante do destralhe eu tenho que ser o capetinha falando que você não vai esse aqui vamos ver o que que é esse pode ir uma tacão pode ficar olha isso que tá saindo, gente tamanho da caixa vamos pegar outra aqui, de jeans eu acho que é pra dar barrofinho olha aí atrás é, eu tenho que devolver pra ela, né? mas é porque tem a minha que pode deixar pode mandar embora e essa você devolve é, pra ela vamos com tops tops, vai esse aqui pode ir embora pode ir embora esse pode ficar esse fica pretinho básico esse fica também esse também pode ficar o saldo foi um mas é porque eu realmente eu ouvo um de todos eu ouvo é rosinhas em geral e essa pode ficar e essa pode ficar também olha ai, cara, faculdade mas sabe o que é trend tipo assim mas você tem uma caixinha do do Aldebran? é não tenha eu tenho um que eu gosto que eu coloco cartinha é, coloco fotos coloco isso aqui o Vitor guardou essas coisas de banda entendeu? mas manda ele manda não de time de faculdade essa aí vai ficar então só pela lembrança mesmo pela lembrança e essa tudo para aguardar a faculdade pode ir embora pode ir embora total? pode essa aí da faculdade também mas ela dá pra malhar agora essa aqui pode ir embora essa? é de faculdade também mas pode ir embora essa aí não sei dá pra malhar aqui no preto mas ela é de fazer o meu campeonato beat tennis ah, vai pode ir embora vai o rosa pode ir embora e o preto fica pode ir embora também essa daqui parece a pode ir embora nossa, essa casa pode ir embora é esse aqui que é um short side é, pode deixar meu Deus olha pra cá fazendo uma cara de pânico e assim os de pelouças tem um gritando ali pelo amor de Deus já tá aqui mas acho que todos ficam fica 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 eu acho que esse aqui dá pra ir embora é você lembra desse que eu acho que tava manchado? deixa eu ver se era teve essa questão aqui, ó vambora eu acho que eu não eu não lembro eu acho que a gente tentou usar aí quando eu vi ele tava manchado aí assim é uma coisa que te impede de usar na hora do vamos ver, né mas você acha que vestido acha que compensa será que mantém lá ou mantém aqui tem que ver o espaço que você vai ter, né no final das contas às vezes tirando todo o siso assim que você tem tirado aqui tem muito espaço, né eu sei que é bem fofo que você usa, né mas o siso é bom dar uma ventilada deixar ligadinha é muito prazer que você vem não tá pronto ah, isso aqui que a mãe tava procurando o que é aí? mãe chama mãe mas peraí eu não sei se agora é bom a gente já jogar esses papéis fora ai, eu acho porque como é que a gente volta com a sua escrita aí não, eu acho que agora que abriu o baú maravilha é pra fora olha isso aqui minha vida Flórida, janeiro de 2011 é verdade vai Disney cirurgia vascular eu faço anestesia gente, olha esse livro o enredo com o final maravilhoso olha o que tem que ir da líquida de oncologia não, tem que doar pra alguém estudar, né não, isso aqui eu acho que pode até jogar fora sabe ah, vou perguntar pra quem sei lá faz começou medicina sabe que eu doei minhas coisas de faculdade eu doei um monte de xerox como amor e eu falei assim foi uma menina que me seguia no instagram no canal ela é de Goiânia e fazia arquitetura aí eu falei olha, depois que você usar doa pra alguém calor, entendeu tipo assim então se Deus quiser os trens estão circulando lá entendeu doa com calor você faz medicina por favor deixa o seu comentário aqui de Goiânia agora olha aqui falei ai, olha o primeiro não, o primeiro não esse ainda não é o primeiro esse é o primeiro primeiro, segundo, terceiro esse que é história meu Deus olha, não sei se vocês viram essa capa com o nome, né pode jogar pode jogar pode jogar voltar a ver isso aqui pra mim é tudo você tinha que voltar a fazer nossa, o vózinha é tudo outra coisa assim que eu faço às vezes eu pego essa página aqui, ó de metas eu acho que é novo essa daqui era tudo a crítica agora gosto de gráfico por que eu não vendo mais adesivo fica com alto relevo tá vendo, gente não chorem porque o povo queria adesivo mas fica em alto relevo não dá certo vai isso aqui é uma fronha de uma amiga minha com a peteca dela o que aconteceu, Vanessa? o que aconteceu? olha aqui tem coisas tipo isso aqui lembra disso aqui? coletinho lembro minha filha o roubado fantasia o que é isso? uma biruca o que é isso? nossa que nome que isso? é o contrário é o contrário é certeza eu acho que tem uma franja então não, mas eu tô você entendeu? não, não é possível o que é isso? não, pera não, não é um como é que chama aquele? ah, então é o meu corte de cabelo que eu falso que eu falso não vai ser gente, o que vocês acharam? não, nem cabe na cabeça mas o que você toma? mas o que que era? assim, vai aqui ó, posso me defender é porque essa peruca mas eu nunca usei essa peruca só porque a intenção era fazer a uma não, não como é que ela chama? jasmin? não não vou lembrar mas era pra isso cabelo curto Cleópatra Cleópatra ah, tá total chanela que é lá entendeu? só que aí acabou que aí não jura que não rolou eu achei tudo não rolou mesmo ai deixou tá isso aqui vai ficar na lembrança porque é gol da faculdade lembrança você tá precisando muito de uma caixinha da lembrança o que que é isso aqui? ah, isso é um vestido da minha formatura do ensino fundamental entendi e ele tá aí e você quer? não só que assim, cara nossa, esse vestido foi todo trabalhadão nossa, olha esse aqui peraí Vanessa, achou! mãe, até peruca o que tinha aqui dentro o que a gente tá achando aqui é o signo gritando socorro mãe, por que que tava aquele negócio que eu falei pra minha mãe que eu achei aqui, ó isso tinha é ah, eu vim te perguntar isso então, amor mãe, olha isso aqui vestido da minha formatura da quarta série meu Deus isso aqui, ó é uma fantasia só que era pro Robson ele nem usou 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 mas você foi de nele de cretas? eu fui de cretas só que eu fui de cabelo grande eu te maquiei foi, você me maquiou? é, lembra? nossa senhora calma, Vanessa calma vai dar tudo certo o problema é que tá tudo junto é, eu acho que eu vou tirar quanto é de tirar? deixa eu tirar mas é porque é um fichário que eu posso guardar as coisas aqui dentro sabe, por exemplo, essas provas aqui de anestésio que são coisas que eu vou revisar ainda entendi mas às vezes não é melhor comprar uma pasta aquelas baratinhas, né? aquelas branquinhas, tipo, transparentes sabe? tem que tomar uma fantasia pra me levar pra minha vida pra minha viagem então, ó deixa eu botar esse cinto aqui com uma roupa preta pronto! um vestido preto, isso? acabou e aí você faz um delineado preto assim, ó faz mais com lápis preto mas tem a peruca a peruca foi maquina vai ser tipo odalisco assim, tipo é árabe é árabe mas ela ajusta? olha aqui, mãe deixa eu ver esse aqui que cabe na sua cintura tá lindo e eu tenho um vestido preto lisinha sim ai, pronto a fantasia já está pronta pronto, arrasou já bota na mala e no próximo episódio de minimalismo na prática ó, tá vendo? isso aqui pra mim é minha vida inteira e ficou perfeito com o tamanho da sua cabeça perfeição fiscaliza aí pra gente se a Vanessa está indo bem na dobra e tudo dobra aí vai, meu amor o que é isso? ô, Jazz deixa eu te falar você está fiscalizando ou a Vanessa está fazendo direito?